Sai da minha vida Agora quer voltar Mas eu não te quero não Prefiro estar na solidão Do que ficar com alguém Que não sabe amar Você tinha em suas mãos Meu amor, minha paixão E jogou fora os meus sonhos Não dá pra ver em longe de mim Que eu não preciso de você Estou melhor ficando assim Do que estando com você Meu amor chegou ao fim Vê se dá pra entender Você que quis enfim Eu não queria aceitar Eu soube ver que foi melhor pra mim Você só sabe magoar Agora arrependido Você diz que quer voltar Voltar pra minha vida Eu não sou louca pra aceitar Prefiro estar na solidão Do que ficar com alguém Que não sabe amar Você tinha em suas mãos O meu amor, minha paixão E jogou fora os meus sonhos E jogou fora os meus sonhos Estou melhor ficando assim Estou melhor ficando assim Do que estando com você Meu amor chegou ao fim Vê se dá pra entender E jogou fora os meus sonhos E jogou fora os meus sonhos E jogou fora os meus sonhos